Olá família, vocês são a família brasileira, isso mesmo. Gente, chegamos com mais informações aqui, dessa vez vamos falar sobre o caso da Lohane, né? A jovem que foi morta, infelizmente, perdeu a sua vida. A Lohane, que ficou desaparecida alguns dias, infelizmente foi encontrada já sem vida. Temos mais informações sobre o caso, certo gente? Depois que a mesma foi sepultada, mas a polícia continua aí com as investigações e a polícia trouxe novidade para o caso. Primeiro, eu quero destacar aqui Lohane e o ex-namorado Antônio, que é o suspeito de ter tirado a vida da mesma. Eu já peço a você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante. Ó gente, a matéria. A namorada do jovem suspeito de matar a universitária Lohane Fernandes, de 19 anos de idade, afirmou em depoimento a polícia, que brigou com Antônio Carlos Freire, após descobrir que ele estaria se relacionando com a estudante, que era a ex-namorada dele. Lohane desapareceu na semana passada, após subir na garupa de uma moto conduzida por Antônio Carlos. O corpo dela foi encontrado na terça-feira 25, certo gente? Terça-feira 25, em uma área de mata em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista. À noite, Antônio Carlos teve sua prisão temporária decretada e ele permanece detido. A namorada conta que teve uma crise de ciúme e ficou furiosa, e jogou a aliança em direção a Antônio. A depoente afirmou ainda que, na discussão, ficou agressiva e poderia ter ferido Antônio no braço e no peito. Isso ajudaria a explicar arranhões no corpo dele. No entanto, o corpo do jovem tem também arranhões nas pernas, o que seria um indício de que acessou a área de mata semelhante aonde o corpo foi encontrado. Segundo informações do advogado da família de Lohane, Fábio Costa, em entrevista ao Cidade Alerta da TV Record. Olha só, gente. A polícia espera agora o exame realizado pela perícia sob as unhas de Lohane. Que poderia indicar se ela travou a luta corporal com Antônio. Antônio Carlos Silva Freire estava na delegacia na terça à noite, quando soube da decretação da prisão. Neste mesmo dia, ele teria publicado um emojião de sorriso em mensagem do namorado da jovem, lamentando a morte da garota. Seja feliz. O namorado da jovem, de nome Henrique, postou no Instagram uma imagem de Lohane em uma conversa com eles, que eles tinham tido pouco antes de ela ser assassina completa. Entre os vários comentários, né? Apareceu o que seria de Antônio, segundo a investigação. Para quem ainda não sabe, gente, o corpo de Lohane foi sepultado no cemitério municipal de Rio Grande da Serra pela manhã, sob forte comoção. Não houve velório, mas sim um cortejo do comandante Gomes, da Guarda Civil de Rio Grande da Serra, relatou que o corpo da estudante foi encontrado em mata no bairro Vila Lopes, em Rio Grande da Serra. Depois da repercussão do desaparecimento de Lohane no último sábado 22, nós prontamente começamos os trabalhos de busca pela mata, disse o policiamento, né, gente? O delegado. Onde ele teria desaparecido, onde ela teria desaparecido. Hoje havíamos mapeado nove pontos de vulnerabilidade para iniciarmos as buscas. No primeiro deles, encontramos um vestígio, um chinelo da marca e de cor roxa, disse ele. Ele também afirma, gente, que as buscas na região tiveram o apoio do canil da guarda, o cão K9. Apolo, chamado Apolo, farejou um chinelo e, na sequência, entrou na mata. Ou seja, gente, teve todo aí um amparamento, né, e uma investigação no caso da Lohane. Agora eu pergunto por que a polícia não fez isso no caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. De fato, a polícia não pegou firme nesse caso. Que até o exato momento nada informações sobre o caso da Lucilene. Mas o que me chama a atenção é que essa testemunha, né, misteriosa, dá informações sobre o sumiço, né, no pré-exato momento da universitária. E a polícia já descobriu quem é o culpado, porém, a polícia estava aguardando, ou está aguardando o, como se diz, o resultado do exame, né, que foi feito na jovem. Então, gente, essa testemunha revelou tudo, tudo. Então, aí, o principal suspeito está a caso da polícia. As autoridades precisam colocar os culpados realmente atrás das grades. E eu espero que isso aconteça no caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Então, gente, as informações foram estas. A qualquer momento a gente voltaremos aqui com mais informações sobre tudo o que está acontecendo no caso de Lohane, tá certo? Foi sepultado, infelizmente, quinta-feira agora. Mas a polícia segue aí com novas investigações para apurar realmente se houve participação de outra pessoa, se só foi o principal suspeito, que é o ex-namorado dela. Enfim, a gente vai atualizar a todos, todos vocês, sobre este caso, o caso da Lucilene e tantos outros que estão aí surgindo e aparecendo na mídia. Tá bom, gente? Gente, ó, fiquem ligadinho. Espero que você deixe aí o seu like, compartilhe muito esse vídeo que é muito importante para o nosso trabalho. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. E pode ter certeza, gente, pode ter certeza. Essa família é a melhor família do Brasil. É a família do nosso canal. Amo todos vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelos seus compartilhamentos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Muito obrigado pelo seu like. E obrigado pela sua inscrição. Se você caiu aqui de paraquedas e não conhece ainda essa família, te convido a ficar conosco aqui na telinha. Todos os dias estamos produzindo conteúdos novos e postando para vocês. Então é bom que vocês fiquem atentos. E vocês só irão receber as notícias se vocês se inscreverem aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tá bom? Gente, forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima informação. Se assim Deus nos permitir, né? Poste abraço.